E arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo Os feio banca bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado Vai ter quatro, flexiona, desce devagarinho Marinho me chama de puto que eu te bato com a gente Só quem vem sem medo se entrega pra mim Não, 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 fudendo o whisky, baseia de Vá dez farmacêuticos de quatro no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, requebra na pica 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 Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos meninos lindos Os feio banca a bebida Vai de quatro, flexiona e desce devagarinho Marinho me chama de puto que eu te bato com a gente Só quem vem sem medo se entrega pra mim Não, 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 fudendo o whisky, baseia de Vá dez farmacêuticos de quatro no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, requebra na pica Desliza, desliza, requebra na pica Vai Desliza, desliza, requebra na pica Desliza, desliza, requebra na pica